Faz tempo que te escrevi, não tive resposta Eu sei que seu pombo correio tem meu endereço Eu já não tenho alegria, nem sinto prazer Ao cantar a canção que fiz para você Em recordação de choro de tristeza Tua foto na carteira, no peito a lembrança Meu coração que se transforma em chamas E dentro um calor eu sinto que me queima Todas as noites tenho um sonho colorido Abraçando seu corpo, você sendo um menino E eu seu marido Foi coisas de momento Apenas pesadelo Acordei chorando com a face molhada Sobre o travesseiro Todas as noites tenho um sonho colorido Abraçando seu corpo, você sendo um menino E eu seu marido Foi coisas de momento Apenas pesadelo Acordei chorando com a face molhada Sobre o travesseiro Sobre o travesseiro